E sabe aquele beijo que me deu, não sei mas ele desapareceu Fugiu de mim, não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor Saudade vai bater, e volta pros meus braços sem me ver E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar para me beijar E no seu coração só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar para me beijar E no seu coração só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim, o meu inteiro só tem eu DJ Breno, WS Produções E sabe aquele beijo que me deu, não sei mas ele desapareceu Fugiu de mim, não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor Saudade vai bater, e volta pros meus braços sem me ver E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar para me beijar E no seu coração só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar para me beijar E no seu coração só dá eu, eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim, o meu inteiro só tem eu